Eu quero falar sobre o raio X de Deus, Hebreus capítulo 1, o verso 1 ao verso 4, diz assim, Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados, por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que Ele herdou superior ao nome deles. Que o amor de Jesus, então, invada e transborde sobre as nossas vidas, no nome do Senhor e a igreja diz? Amém. Muitas pessoas questionam, cadê Deus? Por que eu não vejo Deus? Poxa, está todo mundo falando de Deus, mas eu nunca vi Deus. Por exemplo, um ator muito conhecido de Hollywood, o Robert De Niro, participou de uma entrevista uma vez, e ele disse isso na entrevista, na televisão. Foi questionado se ele acreditava em Deus, se ele era religioso, e ele disse assim, ah, se Deus existir um dia, Ele vai ter que me explicar por que Ele não apareceu para mim. Tem pessoas que pensam dessa maneira, como se Deus devesse explicações a ele, como se Deus estivesse em silêncio, como se Deus não falasse. Mas se tem uma coisa que é clara, é que a maioria das pessoas, em todos os tempos, acreditou em algum Deus. Na verdade, esse grupo de pessoas que questionam a existência de Deus sempre foi a minoria, a grande multidão de pessoas em todos os tempos, foi propensa a adorar alguma coisa. Algumas pessoas adoram dinheiro, outras pessoas adoram pedaços de pedra e pau, outras pessoas adoram a si mesmas. Por exemplo, uma vez, quando eu estava em uma aula na faculdade de Direito, o professor virou para uma menina na sala e perguntou assim, e você filha, com quem que você vai casar? E a menina virou e falou assim, professor, se Deus quiser eu não vou casar. Eu vou fazer tudo sozinha, eu não quero ninguém mandando em mim, eu vou conquistar tudo sozinha. E aí eu fiquei, ela falou assim, não importa o dedo de quem eu vou pisar, eu quero é subir. Eu fiquei tão indignado com essa moça, que no final da aula eu fui tirar a satisfação com ela, eu fui falar com ela no final da aula. Eu falei, que história é essa? Eu não quero ninguém mandando em mim, eu vou fazer tudo sozinha, eu vou pisar nos outros, o que é isso, moça? E aí sabe o que ela fez? Ela gemeu, ela fez assim, hum, todos os homens são iguais. Eu falei, não, todos os homens não são iguais não. Ela falou assim, são sim. Eu falei, não são não. Você vai encontrar um homem que vai cuidar de você, que vocês vão trabalhar juntos, vocês vão conquistar as coisas juntos, você vai cuidar dela e, hum, vocês vão realizar seus sonhos, vocês vão viajar o mundo, vocês vão construir uma família. E ela foi gemeu, hum, é verdade mesmo. Vocês vão, cada um, apoiar o outro e vai ser muito legal. E ela fez assim, hum, casa comigo você. Eu falei, não, menino, você é feia, sai de perto de mim, sai daqui, menino. Tem gente que não fala, mas pensa igual essa moça. A pessoa não tem coragem de falar, mas ela pensa assim, é só eu. Um dia eu vi um sujeito que colocou esse adesivo atrás do carro dele assim, eu me amo e vice-versa. Eu falei, não tem condições, está vendo? Tem gente assim, a pessoa é cheia de si. A pessoa é arrogante, ela é pedante. Ela é uma pessoa que, ela é o Deus dela mesmo. Só que esse texto que nós lemos, ele afirma que Deus falou de várias formas, várias vezes, de muitas maneiras. A Bíblia diz que Deus fala. Quantos acreditam que Deus fala? Eu acredito que Deus fala. E Deus fala de modo supremo através de Jesus. Deus fala e fala de modo absoluto, final, concreto, através de Jesus. Deus não só fala, Deus fala muito claro. Deus fala para não ficar sombra de dúvida alguma. E onde que Deus fala? Em Cristo, que foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Jesus foi crucificado, inclusive, num lugar chamado Monte Caveira. O Monte Calvário, o Monte Gólgota, que é caveira. Jesus foi exposto. O raio-x é aquele exame onde são expostos os ossos da pessoa. Onde são expostos. Eu fiz um raio-x no começo desse ano. E é desagradável ficar fazendo raio-x, tomografia, um monte de exame. Que eu tive que fazer de check-up, porque eu estava passando mal. E eu comi um negócio na virada do ano que não me fez bem, lá em Olinda. Lá no Recife. E eu cheguei em casa, passando mal, tive que ir para o médico e fiz um monte de exame. E aí, descobriram que eu estava, depois dos raios-x e exames de sangue, que eu estava com parasitas. E eu tive que tomar um remédio que chama Anitta. Olha o nome do remédio, Anitta. É o nome do remédio. E o exame, e a minha filhinha, a primeira vez a Maria, que tem cinco anos, ela viu o raio-x e ficou falando, papai, são as suas tripas, papai. Porque o raio-x, ele mostra os ossos. Ele mostra o que está debaixo dos tecidos, das peles e dos nossos órgãos. Ele mostra o esqueleto. A cruz é o raio-x de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O nosso Deus é muito claro. O nosso Deus se expôs em Cristo Jesus. Esse texto, então, mostra razões para você ser apaixonado por Jesus. Razões para você, então, amar o nosso Deus, o nosso Jesus. Eu participei no Natal de uma entrevista na Band News. E eles entrevistaram pessoas de religiões diferentes. E o tema era o mesmo, o Natal. E cada um dava a sua visão de quem era Deus. Quem era Deus. E aí cada um foi falando, cada um foi falando o que era Deus. E aí chegou na minha vez, eu estava ali como um representante da fé cristã. E aí eu falei assim, é Deus para nós. As pessoas falavam coisas bem complicadas. E aí eu falei, ó, Deus para o cristão é muito simples. Você quer saber como é Deus? Como Deus pensa? Como Deus fala? Como Deus age? Como Deus reage? Como Deus trata as pessoas? Olhe para Jesus, porque Jesus é o nosso Deus. Jesus é o nosso Deus. Primeiro lugar, olha, tem algumas lições desse texto para a nossa vida. Quem ama Jesus? Tem gente que ama Jesus aí? Algumas lições desse texto. Primeiro, a primeira lição. Jesus, por meio dele, foram criadas todas as coisas no universo. É o verso 2. Você tem que amar Jesus, então. Você tem que amar Jesus, porque Jesus aponta para o Criador. Então você tem que amar Jesus por um ato de gratidão. Quem é grato a Deus? Quem é grato a Deus? Através de Cristo, tudo foi criado. Por isso que você tem que amar Jesus. É um ato de gratidão. Ele que te criou. Alguém aqui escolheu nascer? Levanta a mão. Você não escolheu nascer. Eu sempre conto essa história da minha menina, Maria. Ela perguntou, papai, por que eu tenho dez dedos nas mãos? Dez dedos nos pés. Por que que, ela fica perguntando, por que que meu nariz é aqui, o olho é aqui? Eu falei, eu não sei. Porque não fui eu que desenhei o ser humano, mas tem um que desenhou. É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu não sei. Por que que o olho não é acima da cabeça? Eu não sei. Mas a Bíblia, o que eu sei, filho, é que a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou imagem e semelhança dele. Então, nós temos que ser mais gratos. Porque uma vez, eu lembro que eu estava descendo assim a escadaria da faculdade, para o almoço. Eu estava descendo as escadas com meus amigos e eu escutei uma funcionária da universidade dizer com a outra lá dentro, assim, puxa, eu podia ter dez contos para almoçar ali no restaurante. Aí eu escutei isso e eu voltei, né, rapidinho, assim, falei, toma aqui. E dei vinte reais, assim, para ela. Eu dei o dobro que ela tinha falado. Deus abençoe, irmã. E aí eu saí, quando eu desci a escada de novo, eu escutei aquela mulher falar assim com a outra, por que que eu não pedi cinquenta? Está vendo? Nós nos comportamos assim, reclamamos, reclamamos. O jovem já acorda reclamando. Se está sol, esse sol parece um inferno. Aí chove, vem ter esse vento gemendo, ninguém aguenta ele uivando na minha cabeça. Tem pessoas que reclamam de tudo. Porque a pessoa está toda doente. A pessoa está toda complexada. Qualquer coisa que qualquer pessoa fala, você interpreta do seu jeito distorcido. Porque você é uma pessoa distorcida. Você é uma pessoa ingrata. O sujeito conta, a pessoa está feliz, contando uma coisa que aconteceu. Aí, olha lá, está se exibindo. Quem está se exibindo é você, exibindo a sua chatice. O outro vem, pede uma ajuda. A lá, a pessoa fica vomitando as angústias dela. Quanto mais você olhar para Jesus, maior a tua gratidão diante de Deus. Número um, você tem que amar Jesus, porque Jesus nos mostra que nós somos criaturas. Mas tem um que é criador, o nosso Deus Todo-Poderoso. Isso, quanto mais você vai lendo a Bíblia, orando, estando na presença de Jesus, vai aumentando a tua humildade, meu irmão. Todo aquele que se exalta, Jesus disse, será humilhado. Mas aquele que se humilha, será exaltado. A primeira lição que o texto de Hebreus diz é essa, Jesus revela que há um criador. Jesus revela que você é criatura, você não é Deus. Você não manda nada, você não escolhe o dia que você nasceu. Você não escolhe o lugar que você nasceu. Eu sei que você queria nascer nos Estados Unidos. Está na tua cara que você queria nascer nos Estados Unidos. Só que você nasceu em Blumenau. E você tem que amar essa cidade. Eu nasci em São Paulo, capital Brasil. Nós somos brasileiros, eu amo o meu país. Eu amo o lugar que Deus me colocou, que Deus me plantou. Eu amo a minha terra. Você tem que ser mais humilde. Tem pessoa que reclama de tudo. Por que eu nasci aqui? A menina fica falando com os pais. É, por que eu fui nascer nessa casa? Eu fico imaginando a minha menina falar isso comigo um dia. Ah, mas não vai falar. Não vai falar. A gente vai, educa, cria. E eu lembro da minha esposa, da Natália, grávida. Um mês, dois meses, três meses. A minha esposa é daquelas grávidas que ficou totalmente grávida mesmo. Até o fio de cabelo grávida. Ela ficou toda grávida assim, a Natália. E ela queria tomar água de coco toda hora. E eu tinha que achar água de coco para ela. E aí ela nasceu e foi parto normal sete horas de trabalho de parto. Aí nasce. E aí cresce. Aí a gente sustenta, a gente ama, a gente educa. A gente dá yakulti. A gente faz o que tem que fazer. Aí a menina cresce. E aí fica desaforada. Começa a gritar. Começa. Por que eu nasci? Por que eu nasci? Por que você não falou isso antes, Maria? Por que você não avisou isso antes? Porque eu nasci. Tem hora que ela começa a reclamar demais. Eu sou, olha assim, ó. Ela fica quieta na hora que ela vai ficando sem graça. Você não fica falando nada, não. É isso que Jesus causa no nosso coração. Ele redimensiona a nossa vida. Ele coloca as nossas preocupações em perspectiva. Ele nos lembra que há um Criador e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam esse Deus Criador. Agora tem jovem que é chato demais. Sabe por quê? Porque não ama Jesus. E porque não ama Jesus, vive reclamando. Teve um período. Tem 18 anos que eu prego já o Evangelho. Não parece, mas eu sou maior de idade vacinado já, meus irmãos. Tenho 12 anos de consagração pastoral, 18 anos de púlpito. Eu tenho maioridade púlpital. E meus irmãos, teve um período que eu liderei os jovens lá na igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte, com o pastor Jorge Linhares. E aí eu lembro que quando eu assumi o trabalho, no lugar do pastor Lucinho, que tinha ido para a igreja da Lagoinha, eu lembro que o pessoal reclamava de tudo. Qualquer coisa que fazia, o pessoal reclamava. Então eu fiz um adesivo. Desafio! Dois pontos. Ficar um dia sem reclamar. E eu distribuí esse desafio para os jovens e preguei sobre a gratidão. E aí, passou um mês e ninguém conseguiu cumprir o desafio. Teve um jovem que falou comigo, nunca vou esquecer. Ele falou assim, pastor, eu descobri que eu já acordo reclamando. Acordo. Que droga! E já perdi o desafio. A pessoa está tão habituada a trazer problemas, que essa geração, seja uma geração aqui nessa igreja, nesse lugar, você vai ser alguém que vai trazer Jesus. Você vai ser alguém que vai trazer respostas. Você vai ser alguém que vai trazer mantimento. Quem recebe essa palavra em nome do Senhor? Querido Jesus. Amar Jesus é amar o Criador. Lembra do teu Criador nos dias da juventude. Se isso está escrito lá em Eclesiastes, é porque é possível esquecer o Criador na juventude. Então a Bíblia está falando, lembra do teu Criador nos dias da juventude. Porque a gente esquece. Você está no fogo da juventude. Fogo. Quer trabalhar. Quer fazer sexo. Calma, meu irmão. É no casamento. Eu vi um dia um jovem assim, pastor, não consigo, não estou aguentando mais. Ele falou assim, eu vou morrer. Eu falei, você não vai morrer. Eu expliquei, preciso explicar um negócio bem simples. Nunca ninguém morreu por não fazer sexo. Não existe essa pessoa. Causa do óbito. Não frunfou. Não existe essa... Os pastores estão aqui, pergunto para eles. Você tem que aprender a separar desejo de necessidade. E o mundo coloca uma mentira. Que é uma necessidade de fazer sexo. Sexo é um desejo. Olha a diferença. Estou com o desejo de tomar um sorvete. Tenho uma necessidade. Eu preciso me alimentar. Jesus, meus irmãos. Ele nos mostra claramente isso. A palavra nos mostra claramente isso. A importância de você ter o domínio próprio na tua vida. Então, o apóstolo Paulo, ele fala assim para Timóteo. Fuja das paixões malignas da juventude. Vamos buscar as paixões santas em nome do Senhor. Você está aí no fogo? Lembra do teu Criador. Lembra. Não deixa fogo estranho queimar na tua vida, não. Mas que queime o fogo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Vamos fazer essa primeira oração. Abre assim sua mão, Deus. A nossa primeira oração nessa conferência, Pai. Queremos sair daqui mais apaixonados por Jesus. Como diz o Filho. Através dele, todas as coisas foram criadas. Isso nos coloca, ó Deus, no nosso devido lugar. Somos criaturas, ó Pai. E muitas vezes nós só queremos reclamar. E, ó Deus, queremos sair daqui mais gratos em nome de Jesus. Queremos amar Jesus. Porque Jesus nos mostra que somos criaturas. E Deus é o nosso Criador. Perdoa-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Número 3. No verso 3 está escrito que o Filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é. Número 2. Você tem que ser apaixonado por Jesus. Porque Jesus mostra como que é o modo que nós devemos viver. Você quer seguir os passos do Senhor? Para de viver de acordo com a tua cabeça. Para de viver de acordo com o que a maioria está falando. É o efeito humanada. Os jovens têm o efeito humanada. Está todo mundo lindo? Eu vou também. Você tem que ouvir e seguir e obedecer aquilo que Jesus orienta na sua palavra. Porque céus e terra passarão. Mas as palavras de Jesus jamais passarão. Teorias científicas são teorias. Elas mudam. Elas são contestadas. Elas se desenvolvem. Elas evoluem. Mas Jesus não é uma teoria. Jesus é a verdade. Jesus é perfeito. Jesus é Deus. A Bíblia não é uma tendência. A Bíblia é a verdade. Você pega um livro de história de 20 anos atrás. Está completamente desatualizado. Olha o quanto de coisa que mudou. Nesses últimos 20 anos. Existem cidades que não existem mais. Países que mudaram suas fronteiras. Você pega um livro de economia de 10 anos atrás. Ele já está desatualizado. O valor das moedas mudou. O câmbio financeiro mudou. Leis, taxas mudaram. Real, nosso dinheiro está desvalorizado. Pode até mudar o nome do nosso dinheiro. Não é nem real mais. Agora ele chama. Mentira. Não está valendo nada o dinheiro. Muda. Você pode pegar um livro. Por exemplo. A Constituição de 5 anos atrás. Mudou. Ela está emendada. Remendada. Parece já uma múmia. Você pega a revista da semana passada. E já aconteceram mudanças drásticas no mundo. Da semana passada para essa semana. Por exemplo. O presidente dos Estados Unidos. mudou várias leis de acordo com o proteccionismo para o aço nos Estados Unidos. O que está causando uma convulsão econômica. Uma guerra comercial no mundo. Você pega o jornal de segunda-feira, de três dias atrás. E o Brasil já mudou mais uma vez. Porque foi assassinada a Marielle Franco, uma vereadora. Com alta representatividade no Rio de Janeiro. E já mudou tudo. Agora você pega esse livro. Que foi escrito há mais de dois mil anos atrás. E ele continua atual. Poderoso. Poderoso. Relevante. Pertinente. Transformador. Incisivo. Falando para os jovens brasileiros. Falando para os jovens africanos. Falando para os jovens venezuelanos. Eu estava quarta-feira passada lá na fronteira do Brasil com a Venezuela. E esse livro está valendo lá. Você pode viajar. Como eu falei agora com o Gessé. Que ele estava duas semanas atrás. Lá em Londres. Está valendo lá em Londres a Bíblia ainda. Você vai para o Japão. Está valendo no Japão. Porque esse livro é a palavra de Deus. Esse livro é a palavra de Cristo. Então você quer ter uma vida poderosa. Uma vida sem medo de ser feliz. Siga a palavra de Deus. Porque se você seguir os passos de Jesus. Você vai ser muito mais do que bem sucedido. Você vai ser um jovem bem aventurado. E o bem aventurado é superior ao bem sucedido. Porque você vai passar por fracassos. Por vitórias. Mas a tua alegria, a tua satisfação, a tua salvação. Você sabe que não depende disso. Depende de Cristo e sua palavra poderosa, meu irmão. O diabo é que é assim. O diabo ele mostra só as coisas da terra. O diabo ele mostra só as coisas passageiras. E quem vive de acordo com o príncipe desse mundo. Satanás. O maligno. O mundo já é do maligno. Vai viver apenas as coisas passageiras. Apenas é que é do pó e volta ao pó. Olha o diabo falando com Jesus. Transforma as pedras em pães. Olha o diabo falando com Jesus. No alto do pináculo do templo. Se atira no chão. Olha o diabo falando com Jesus. No monte mais alto. Ele mostrou os reinos da terra. O diabo só mostra a terra. É tudo aqui. Agora. Olha Jesus. Jesus subiu para o monte. Seus discípulos se aproximaram dele. Ele passou a ensiná-los dizendo. Bem-aventurados os pobres em espírito. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Porque eles herdarão a terra. Chegou na terra. Mas começou no céu. É do céu para a terra. Meu irmão. Jesus quer que você viva. Manso na terra. Mas você. A sua origem. O seu destino. É o céu. No princípio Deus criou os céus. Amém queridos? Está escrito aqui que Jesus. Ele está sentado à direita. De Deus. Dos céus. Majestosos. Bem-aventurados os pobres. De espírito. Enquanto que o mundo. Está ensinando você a ser cheio de si. Não vai lá do mundo não. Quem quer ouvir Jesus? Quem quer ouvir Jesus? O mundo está ensinando. Você ser agressivo. Violento. Insuportável. O mundo ensina você a ser um hipócrita. Você exigir dos outros. Aquilo que você mesmo não faz. Jesus fala assim. Bem-aventurados os que choram. Eles serão consolados. Quem quer seguir o caminho do quebrantamento. Na presença de Deus? Essa é uma pessoa humilde. Que chora. Que reconhece que está errado. O mundo. Te ensina então. Pisar nos outros. Jesus fala que quem conquista a terra. A terra é o manso. Ele recebe a terra por herança. Você vai receber por herança. É Deus que vai te dar. Não é na tua força. É na força de Jesus. O mundo te ensina. A satisfazer só com as coisas da terra. Jesus falou. Bem-aventurado. O que tem fome e sede de? Justiça. Porque eles serão fartos. Não é você ser um justiceiro. Não é você fazer justiça. Com as suas próprias mãos. Mas é você simplesmente reconhecer que você não tem justiça. Mas tem um que tem. O nome dele é Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos. Porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. Porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino do céu. Você recebe essa palavra, querido. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os perseguirem. Alegrem-se e regozijem. Porque grande é o vosso galardão no céu. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor. Quem poderá restaurá-lo? Não servirá para mais nada. A não ser lançado fora e pisado pelos homens. Você não é tapa-buraco de ninguém, querido. Você é o sal da terra. Amém, meus irmãos? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Da mesma forma, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da mesa. Ao contrário, coloca no local apropriado. E assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam suas boas obras e glorifique ao seu Pai que está no céu. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Querido, então, número dois. Você tem que amar Jesus. Ser apaixonado por Jesus. Porque quanto mais você amar Jesus e sua palavra, você vai saber como viver de acordo com Deus. Não de acordo com os homens. Não de acordo com legalismos. É mais do que agradar teu pai, tua mãe, você, o teu irmão, o presidente da república, o pastor, o papa, o religioso, o comerciante, as marcas. Todo mundo disputa a tua atenção. Jovem, eu vim aqui para te dizer. Mantenha os seus olhos fitos no autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Porque foi Ele que te salvou. E esse é o nosso terceiro ponto. Então, abra assim suas mãos. Abra assim suas mãos. Senhor, número dois, nós oramos, ó Pai, queremos seguir os teus passos, Senhor. Nós queremos, ó Deus, seguir as suas orientações, através, ó Deus, de todos aqueles que te amam, te buscam. Queremos fugir das paixões malignas da juventude e seguir a paz, a justiça, o amor, junto com aqueles que de coração puro invocam o teu nome. Queremos, ó Deus, te amar cada vez mais, porque o Senhor é a expressão exata de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, em terceiro lugar, você tem que ser apaixonado por Jesus, porque está escrito assim, Deus, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas e depois de nos purificar de nossos pecados. Esse texto diz que Jesus criou todas as coisas, tudo foi criado através de Jesus. Esse texto diz que Jesus é a expressão exata de Deus, Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor e toda a terra está cheia da tua glória. Em terceiro lugar, esse texto nos mostra que Jesus, pelo sangue dEle derramado na cruz, nos purifica dos nossos pecados. Em terceiro lugar, você tem que amar Jesus, porque Jesus te salvou do inferno. Quem salva você é Jesus. Não é o batismo que salva. Nem todas as águas dos oceanos podem purificar os seus pecados. Mas uma gota do sangue de Jesus purifica você de todos os pecados. Não é a sua família que te salva. Teu pedigree, teu sobrenome. Meus pais, pastores. Meus avós foram pastores. Meus oito bisavós foram pastores, missionários, plantadores de igrejas. Todo mundo da minha família é pastor. Tio, pastor. Primo, pastor. Cachorro, pastor. Belga. E não é isso que salva. Não é isso que salva. Você pode nascer no público, morrer enterrado aqui debaixo. Aliás, lá em Minas Gerais, você sabia que tem pessoas enterradas dentro das igrejas barrocas. E você sabe por quê? Porque havia a crença que quem fosse enterrado dentro do templo barroco ia mais rápido para o céu. Meu irmão, daqui mesmo já vai para os quintos do inferno, meu irmão. Porque não é a religião que salva. É o sangue de Jesus que nos purifica do pecado que está escrito. Foi Jesus que morreu no nosso lugar. Não foi sua mãe? Não foi seu pai? Foi Jesus que morreu no seu lugar? Por isso que você tem que ser apaixonado por Jesus. Ele é o único caminho para a salvação. Por isso que é só no nome de Jesus que nós oramos. É em nome de Jesus. Amém. Por isso que é no nome de Jesus que os demônios são expulsos. É em nome de Jesus Cristo. Sai, está repreendido todo mal. Amém, querido? É no nome de Jesus que nós somos salvos. Está escrito em Atos 4, 12. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual nós podemos ser salvos. É no nome de Jesus que nós estamos reunidos aqui essa noite. Onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome eu estarei ali. Eu estarei presente. Queridos, Cristo é a nossa salvação. Onde você está amparando o teu descanso? Porque existe no nosso coração uma pergunta, um buraco, um vazio. O que eu estou fazendo aqui? Existe no coração de todos nós. Isso é explicado pela psicanálise. Isso é explicado pela psiquiatria. Isso é explicado por teorias antropológicas, sociológicas, filosóficas, religiosas, políticas, comerciais. De todas as maneiras as pessoas tentam responder uma pergunta que todo mundo sabe qual é. Por que eu sinto tanta culpa? Uma das músicas mais ouvidas no Brasil ano passado foi uma música que se chama Culpa. De uma banda lá de São Paulo que se chamou Terno. E ele fala justamente isso. Nessa canção. Ele fala, por que eu sinto tanta culpa? Será que o que eu faço? Acho que não tem problema, mas na verdade é pecado. E é por isso que eu me sinto tão culpado. Todos nós sentimos culpa. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores de acordo com as Sagradas Escrituras. Billy Graham foi um pecador. Pastor Newton é um pecador. Eu sou um pecador. Você é um pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A nossa salvação não vem de homem, de mulher nenhuma, de partido político nenhum, de teoria política nenhuma, de corrente artística nenhuma. A nossa salvação vem de Cristo, meu irmão. Porque Jesus verteu sangue. Ele era o único justo. Ele é o único justo. Nós erramos. Jesus Cristo ensinou que não é o que entra em nós que nos contamina. É o que sai de nós que nos contamina. Pois do coração humano que vem a perversidade, a maldade, a mentira, o homicídio, o orgulho, o adultério. Vem do coração. Eu nunca entendi de onde vem aquela minhoca maldita na goiaba. Até que um dia eu assisti um episódio, pastor, do Discovery Channel, que ele explicou que quando está a fruta em flor, vem uma lavinha lá, um bicho que coloca o ovinho. Então, quer dizer, quando nasce a fruta, o bicho já está lá dentro. A Bíblia diz que o bicho já está dentro de nós, meu irmão. Em pecado me concebeu minha mãe. Todos pecaram. A nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza é inclinada para o mal. E não adianta você tentar fazer sozinho. Olha aqui, olha aqui. Vou fazer um exemplo que você não vai esquecer nunca disso aqui. Olha o que é você tentando vencer o pecado na tua força. Meu negocinho de bala. É a mesma coisa que você tentar vencer a gravidade. Não tem como assim, jogando para cima. No começo parece que vai. Vai, estou vencendo, estou vencendo. Aí, se arrebentou no chão. No começo, Paulo fala isso em Colossenses. Não é? Não toque nisso. Não faça isso. Não faça aquilo. Tudo isso tem aparência de piedade. Mas não pode refrear os impulsos pecaminosos da carne. Olha, vamos lá. Não faz isso. Não faz aquilo. Não, não, não. Pá. Arrebenta. Olha você no chão. Olha você ali. Você vira o meu potinho de bala arrebentado aqui. No começo parece que vai vencer. Eu estou conseguindo. Eu vou conseguir. Eu vou subir. Eu vou subir. Aí chega uma hora que não tem como. A nossa natureza nos puxa para longe de Deus. É por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Sozinho você não consegue. Sozinho é impossível de acordo com a Bíblia. Mas tem um que veio a essa terra. O nome dele é Jesus. E ele venceu a tentação. Com a palavra. Está escrito. Está escrito. Está escrito. E o inimigo afastou. E Jesus, ele venceu. E foi obediente até a morte. Morte de cruz, meu irmão. Um alto preço foi pago pela sua salvação. Você tem que ser apaixonado por Jesus. Ele morreu no seu lugar. Ele viveu a vida justa. Que você não ia conseguir viver sozinho. Mas ele ressuscitou no terceiro dia. E hoje a salvação está aberta para nós em Cristo. Hoje você pode ser purificado da culpa que você entrou aqui sentindo. Culpa dos seus pecados. Culpa dos seus abortos. Culpa das suas mentiras. Culpa das suas maldades. Culpa das suas imoralidades. Só o sangue de Jesus pode te limpar. Por isso que ele diz. Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Não é ativismo na igreja que salva. Não é ficar inventando coisas da tua cabeça. Querido, renda-se diante de Jesus nessa conferência. Olha aqui em volta. Vê se tem alguém torcendo para você sair daqui esses dias. Pior. Vê se tem alguém aqui torcendo para você sair daqui com o casamento arruinado. Sem rumo. É o contrário, jovem. Há um esforço aqui de meses que está sendo organizado esse evento aqui. Né, Gessé. Adrisa. Meses. Mês de orações. Tem pessoas de ajoelhos nesse momento orando por vocês. Nós acionamos nossas redes de oração. Tem pessoas. Querido, esses dias aqui. Deus pode mudar o rumo da sua vida, querido. Você vai sair daqui mais apaixonado por Jesus. Então, desde o início. Nós temos que falar de Jesus. Que você foi criado por Jesus. Que Jesus é o seu modelo. Que Jesus é o seu salvador. Quem recebe essa palavra essa noite? É. O que você tem que buscar aqui esses dias é Cristo Jesus. O que você tem que buscar todos os segundos da sua vida é Cristo Jesus. Quem sabe o que significa o nome Jesus? Alguém sabe? O que significa o nome Jesus? Pode falar se alguém souber. O irmão lá sabe. Aplauda o Senhor pela vida daquele irmão ali. Cadê o irmão? Cadê o irmão? Dá um tchau aí, irmão. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Eu tenho feito essa pergunta. Nos púlpitos das maiores igrejas do Brasil. É a primeira pessoa que responde assim. Porque a gente está num país. Que tem 86% de cristãos. Eu pergunto. O que significa o nome Jesus? E ninguém sabe. Você é apaixonado por Jesus? Não é nada. Não é nada. Se você for apaixonado por Jesus, primeiro. Você vai parar de reclamar aqui esses dias em nome do Senhor. Se você é apaixonado por Jesus, segundo. Você vai sair daqui falando. O meu general é Cristo. O meu mestre é Cristo. O meu professor é Cristo. Quem eu tenho que agradar é Cristo. Em terceiro lugar. O teu descanso. O teu conforto. E a tua satisfação. Vai estar em Cristo que te salva. E não no pecado. Ah, eu tenho que aliviar essa culpa. Aí o que você faz? Peca mais. Ah, eu tenho que aliviar essa culpa. Eu tenho que ir para o spa. Aí vai para o spa. E volta mais demoniado ainda. Ah, eu tenho que aliviar essa culpa. Eu preciso de uma grande realização. Aí você realiza uma grande coisa. Continua se sentindo sujo do mesmo jeito. E aí você fica igual o sacerdote de Baal. Que eles ficavam se cortando. Eles ficavam se cortando. Isso aqui é religião. É a pessoa se cortando. É sacerdote de Baal. Se cortando. Se cortando. Se cortando. Se cortando. E pensa que isso vai trazer salvação. Não é o seu sangue que traz salvação. É o sangue de Jesus que traz salvação. Fica igual aquele jovem que nós conhecemos como o endemoniado gadareno. Que pegava pedras e ficava se cortando no sepulcro. Se cortando. Se condenando. Ah, por que eu fiz isso? Eu não devia fazer isso. Eu não devia fazer isso. Para de se condenar aqui essa noite. Olhe para Jesus. Olhe para Cristo. Cristo está te dizendo. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Que vai te aliviar. Não é pastor. Não é pastora. Não é conselheiro. Não é líder de selo. Sei lá. É Jesus que vai te aliviar. Querido. É Jesus que vai arrancar essa dor que você sente. Não é internet. Não é o Netflix. Não é anestesiar o cérebro com droga. Não é buscar alegria no fundo de uma garrafa de pinga. É em Cristo Jesus. Crucificado e ressurreto. Que você encontrará. Querido. O descanso que você tanto procura. O descanso que você está tanto em busca. Querido. Quem recebeu essa palavra essa noite? E em quarto e último lugar. Depois de nos purificar dos nossos pecados. Sentou-se no lugar de honra. À direita do Deus majestoso no céu. O que revela que o filho é muito superior aos anjos. E o nome que ele herdou superior a todos os nomes. Em quarto lugar. Sabe por que você tem que ser apaixonado por Cristo? Porque ele é o único digno de ser adorado. Ele é o único digno de ser adorado. Você tem que amar Jesus. Ele é o único que te criou. Ele é o único modelo para a tua vida. Ele é o único que te salvou. Concorda comigo que a única conclusão possível. Ele é o único digno de ser adorado. Ele é o único que disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Antes de Abraão nascer, eu sou. É ele. Queridos, na última página da Bíblia. João se ajoelha diante de um anjo para adorá-lo. Esse texto que nós lemos é um dos textos, você sabe, mais importantes da teologia. Hebreus capítulo 1. É um texto-chave da Bíblia. A partir desse texto, se estuda Cristologia, se estuda a doutrina da revelação, se estuda da inspiração das escrituras, se estuda sobre os cânones do Antigo e do Novo Testamento. Meus irmãos, esse é um texto que a gente pode fazer uma conferência a vida inteira, pregar só sobre esse texto. E nesse texto está escrito que Deus falou por profetas. Você acredita que Deus pode falar através de nós? Deus fala através de nós. Deus falou através de Enoque, o sétimo depois de Adão, que profetizava. Deus falou através de Noé, que é chamado na carta de Pedro de pregoeiro da justiça. Deus falou através de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Arão. dos juízes, de mulheres como Noemi, como Ruth. Essa semana eu contei a história de Ruth para Maria. Maria agora virou fã de Ruth, porque ela quer mudar o nome dela para Ruth agora. E ela fica, o teu povo será meu povo? O teu Deus será meu Deus? Ela só repete isso agora. Deus falou através de Gessé, de Davi, de Isaías, Daniel, Jeremias, Ezequiel. Deus falou através de João Batista. E João Batista disse assim, eu não sou Cristo, mas tem um que é, que eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Deus, Ele continua falando, Ele pode falar através de você. Ele pode ter misericórdia da minha vida, falar através de mim. Ele pode falar através de qualquer um de nós. Deus fala através da natureza. O salmista diz no Salmo 19 que os céus declaram a glória de Deus. Deus pode falar através de situações. Está escrito em Atos 16 que os discípulos do Senhor tentaram ir para um lugar uma vez, tentaram ir outra vez. e eles entenderam que, na verdade, Deus estava mandando eles para outro lugar. Deus pode falar através de portas fechadas. Deus pode falar através da paz no coração. Colossenses diz que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração. Deus pode ou não pode falar através de conselhos. Deus pode falar através de conselhos, de pessoas mais velhas. Deus pode usar sua mãe, seu pai, alguém mais experiente do que você. E Deus usa as pessoas. Deus pode falar através de sonhos e visões. Quem acredita que Deus fala? Eu acredito que Deus fala. Deus fala tudo isso. E qual que é o padrão? Através da palavra de Deus. Se as visões... A própria Bíblia fala para julgar a profecia de acordo com as escrituras. Para julgar todas as coisas através das escrituras. Deus fala através de anjos. Gabriel comunicou José. Maria, que Jesus nasceria. Mas queridos, o grande problema é esse. Aí você pega e começa a adorar o sonho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Começa a adorar a visão. Começa a adorar os ancestrais. Começa a adorar os profetas. E Paulo diz em Romanos 1. Ao invés de render glórias a Deus, começa a adorar as coisas criadas. Homens, mulheres, répedes, quadrúpedes, pedras. E essa é a idolatria. E a idolatria é a essência do pecado. Não adorar a Deus. Por isso eu quero encerrar dizendo isso, querido. Essa noite para você. Meu amado irmão, meu amado irmão. Na última página da Bíblia, João, ele tinha visto o apocalipse. A revelação. Olha só. Apocalipse é uma palavra grega que significa o quê? Revelação. Ele viu a batalha da Armagedon. Ele viu o inferno. Ele viu a cidade santa. Ele viu o trono branco. Ele viu a árvore da vida. Ele viu o trono de Deus. E depois que ele viu tudo isso. Está escrito em Apocalipse 22. Verso 6, 7, 8, 9. Que depois disso ele pegou e caiu de joelhos diante do anjo. Que tinha dito isso para adorá-lo. E aí o anjo disse, não. Faça isso. Porque eu sou uma criatura como você. Eu fui enviado por Deus. Eu fui enviado por Deus. Querido, na última, nos 45 do segundo tempo. Mas aí a misericórdia de Deus alcançou a vida de João. Quer dizer, meus irmãos. Isso é um alerta para todos nós. Quantos recebem essa palavra? É um alerta para todos nós. Nunca tirarmos o foco de Jesus. Nunca tirarmos o foco de Jesus. Essa conferência é sobre isso. Essa conferência é para você sair daqui apaixonado. Pelo único que é digno de você ser apaixonado completamente. Jesus Cristo. Isso resume tudo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Com todo o coração. Com toda a alma. Com todo o entendimento. E com todas as suas forças. E Apocalipse termina com Jesus falando. Eu, Jesus. Enviei o anjo. É Jesus que envia os anjos. Os anjos servem Jesus. O nome dele está acima de todo nome. Jesus está acima de todos nós. Ele é rei. Ele é Deus. Emmanuel. Deus conosco. A raiz de Davi. O leão da tribo de Judá. Rei dos reis e senhor dos senhores. É o nosso Jesus. Nosso salvador. O nosso Deus. O nosso advogado fiel. O pastor. O bispo das nossas almas. Quem ama Jesus aqui de verdade? Querido. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus nesses dias. Querido. Que você possa ter um encontro renovado. Que você possa esses dias. Abre as suas mãos. Que você possa esses dias. Revisar a sua vida em nome de Jesus. Que você possa falar. Deus. Mostra para mim. O que não está te agradando. Se é o meu namoro. Se são os meus estudos. Se é a minha preguiça. Se são as minhas reclamações. Se é colocar as expectativas sempre em outra coisa que não o Senhor. Ó Deus. Vamos orar. Pai. Nós te amamos. Senhor Deus. Ó Deus. E de fato. Ó Deus. Sejam dias que uma chama queime novo no nosso coração. Muitos jovens. Estão. Cheio de possibilidades. Olha o que Deus está dizendo. Que às vezes você é um canhão. Com pólvora. Com pavio. Com as munições. Com a direção correta. Com a mira correta. Está tudo certo. Esse canhão está balanceado. Está alinhado. Ele está limpo. Ele está efetivo. Funcionando. Mas querido. Falta uma coisa essencial. Falta fogo. Falta paixão. E muitos jovens. E muitos jovens têm talentos. Muitos jovens são inteligentes. Muitos jovens têm alvos nobres. Muitos alvos vão alcançar não apenas eles. Mas muitas pessoas serão beneficiadas com esses alvos. Muitos jovens estão se qualificando para o mercado de trabalho. Estão estudando. São arrumados. São educados. São atletas. Falam o português correto. Escrevem corretamente. São organizados na rotina diária. Mas não é nada disso que salva o que salva. É o sangue de Jesus sobre nós. Falta paixão. Falta paixão pelas almas. Falta paixão porque falta paixão por Jesus. Falta adoração. Porque falta paixão por Jesus. Falta gratidão. Porque falta paixão por Jesus. Mas nessa conferência você vai sair mais apaixonado pelo Senhor. Cante comigo ao único que é digno. Diga. Ao único que é digno. E receber a honra e a glória, a força e o poder. A honra e a glória, o poder. O rei eterno. 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 Fica de pé. Cante. 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 O rei ministrado. A honra e a glória, o rei eterno. Coroa-nos. Coroa-nos. A ti, ó rei Jesus. Coroa-nos. A ti, ó rei Jesus. Adoramos o teu nome. Nos rendemos ao teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Quero fazer uma oração por todos. Deus tem falado que tem muitos jovens. Muito ansiosos. Você precisa de Jesus, querido. Olhe para Jesus. Amém? É Jesus que vai aliviar o peso do teu coração. Deus, nós oramos por cada um que está aqui, Senhor. Nós oramos, ó Deus, por cada família representada aqui essa noite. Aqui embaixo, na galeria. Senhor, toca os corações. Que essa conferência seja, como já foi dito aqui, um antes e um depois da nossa vida. Uma conferência, dias que nós vamos lembrar e carregar desses dias uma paixão renovada pela tua palavra, pela tua presença. Deus, toque em coração de jovens. Corações que há muito tempo já não sentem o fogo do Senhor. Olhos que estão secos. Porque o coração virou um verdadeiro deserto. Inunda-nos com a tua presença esses dias, ó Deus. Ó Deus, olha, jovens que se sentem culpados. Que se sentem tristes. Que fiquem aos pés da cruz o pecado, esse peso. Que eles entendam que o Espírito Santo pode guiá-los em novidade de vida para a glória de Deus. Enche-nos com teu Santo Espírito, ó Deus. Ó Deus, reconhecemos que sozinhos nós não conseguimos. Humildemente, ó Deus, queremos sair daqui mais agradecidos essa noite em nome de Jesus. Agradecer mais. Louvar mais. Ter uma vida mais equilibrada. Saber a hora das coisas. A hora de paz. A hora de guerra. A hora de ajuntar. A hora de espalhar. Dar equilíbrio para os teus filhos. Para cada um de nós. Deus, que possamos nos espelhar em Jesus. Como o Salmo I sempre nos disse. Que nós não possamos estar olhando a conduta, o conselho e a roda daqueles que escarnecem, que são ímpios, que são pecadores. Pelo contrário. Mas que possamos, ó Deus, meditar na tua lei de dia e de noite, Senhor Jesus. Que possamos, ó Deus, lembrar da cruz. Que possamos, ó Deus, voltar os nossos olhos para o Senhor. Surpreende-nos esses dias, ó Pai. Eu te peço. Surpreende. Traz pessoas amanhã. Traz pessoas no domingo, segunda. Ó Deus, jovens, primos nossos, irmãos, vizinhos, colegas. Pessoas que poderiam estar pregando aqui essa noite, mas por algum motivo se perderam. Por algum motivo a chama apagou. Por algum motivo hoje é apenas um pavio que fumega. Senhor, em nome de Jesus, restaura a alegria da salvação. Põe em nós o teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Aplauda o Senhor, querido. Louve a Deus. Amém. Amém. Amém.